As vezes as barreiras se levantam E querem obuscar o seu viver E a noite na canumbra do seu quarto Assuma companhia ao desprazer Na busca incessante da vitória Você joga pesado pra vencer E as vezes se exota no caminho E chega até pensar que vai perder E é nessa hora que Deus chega E te pega pela mão E mostra claro pra você Que ainda é seu guardião Te entrega a chave da vitória E finaliza essa dor Entra contigo na batalha E te faz um vencedor Diante dos problemas que aparecem Você só pensa mesmo em chorar Mas Cristo lá de cima E manda um anjo vir te consolar Então se multiplicam seus celeiros As portas já começam a se abrir O ouro passa a ser seu companheiro E alegre você volta a sorrir E é nessa hora que Deus E é nessa hora que Deus chega E te pega pela mão A espé him A espécie O ouro passa a ser teu Holo O ouro passa a ser teu definido O ouro passa a ser teu구